A Secretaria Municipal da Educação de Porto Nacional vai receber o selo ouro de compromisso com a alfabetização. O reconhecimento é do Ministério da Educação e atesta o empenho das gestões estaduais, municipais e distritais em assegurar o direito à alfabetização das crianças. Porto Nacional é um dos 30 dentre os 139 municípios tocantinenses a serem reconhecidos pelo MEC nesta categoria e o prêmio será entregue no início de 2025. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, Joana Neres, o prêmio é um incentivo a mais na educação municipal. Segundo ela, a Rede Municipal de Educação segue em constante evolução com vistas a ofertar um ensino básico de ponta para os alunos. Para o selo de reconhecimento, Porto Nacional se destacou ao desenvolver na educação pública projetos importantes como o de defasagem, idealizado pela sala de formação da Secretaria Municipal da Educação, onde se trabalha diariamente com estudantes com vistas a sanar as dificuldades de cada um. Além disso, todas as unidades escolares de ensino fundamental foram contempladas com um cantinho da leitura, a ação para aprimorar a leitura dos estudantes. As escolas ainda tiveram formação continuada para gestores e professores, realizadas com foco no fortalecimento da prática e relacionamento pedagógico.